Amém Maria, Amém Jesus, Jesus, in tua nome salveza Jesus, Jesus, Jesus Jesus, meu Senhor é meu Deus, Senhor Meu Senhor é meu Deus, Senhor Jesus, Jesus Jesus, o teu nome salveza Jesus, Jesus Jesus, Jesus Meu Senhor é meu Deus, Senhor Meu Senhor é meu Deus, Senhor E aquilo que é falso será abraçado. Caminhais para a grande confusão espiritual. Ficai com Jesus. Amai e defendei a verdade. Acolhei o Evangelho e deixai que as palavras do meu Jesus transformem vossas vidas. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Lembrai-vos sempre que tudo nesta vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Acolhei com fé tudo aquilo que vem de Deus e rejeitai as coisas mundanas. Não cruzeis os braços, Deus tem pressa. Dobrai vossos joelhos em oração e em tudo sede como Jesus. Eu sou a vossa mãe e vos amo. Dai o melhor de vós e sereis recompensados generosamente. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.